Mais um outro. Camila, eu fiz uma canção pra você. O Sinatra ou o Mick Jagger provavelmente vão querer gravar, mas eu quero que você ouça antes por mim. Só você é o amor que eu quero ter pra sempre. E se você me abandonar, eu vou ficar doente. Só você. Nada mais eu vou querer. Com você. A vida inteira eu quero viver. Olha só, presta atenção no refrão. É bem no estilo do Cole Porter. Camila, você é melhor que baunilha. Camila, você sempre ilumina meu dia. Camila, você é o que eu quero da vida. Camila, você é mais linda que o Goldzilla. Camila, Camila. Camila, Camila, Camila. Peraí, quem é você? Ah, eu? Caramba, a perfeição encarnada. Olha, escultural e ainda assim galinácio em todos os sentidos. Você tem aquilo que falta nas galinhas. Ah, músculos. Não tô entendendo nada. Você é tão grande. Bom, eu não faço ideia do que você tá falando, amigo. Eu só tava procurando pela senhorita Agam. E você me encontrou. Hã? Parece que a sorte finalmente sorriu pra mim e me acertou como um. Já um de flores. Ah, doutor Renan, então eu não vou conseguir viver com esse pescoço comprido. Não tema, bom homem. No Muppet Labs, nós fizemos diversas pesquisas para encurtar pescoços compridos. Então você pode me ajudar? É claro. Esta é a mais nova técnica terapêutica. Ah! Ah! Não me agradeça. É apenas parte do meu trabalho. Por favor, doutor Renan, não deixe bagunça nos bastidores. Se já cansou de brincar, então guarda ele. Ah, tá.